O próximo é o presidente, então, do sindicato, Fábio Jabá. Bom dia para todos e todas. Bom, lembrar hoje, acho que ninguém lembrou desse dia de hoje, né, 12 de maio. Fazem 2006, né, 18 anos, é isso? 22, faz a conta aí. É 18 anos que São Paulo parou. E parou por quê? E hoje o sistema prisional tem duas gestões. Tem a gestão criminosa do governo e também tem uma gestão, que poucos citam, do crime organizado. Quantos problemas foram falados aqui que vai descarregar num trabalhador? Porque, dependendo do tipo de penitenciária, nós temos que atender 700, 800, 200 presos. Um policial penal, sozinho. O que falta, vamos dizer, o que não falta no sistema prisional? O que não falta? Porque, na verdade, falta tudo. Falta fiscalização? E aí existe um problema que não é nosso, porque é a questão de prisões injustas, né, porque, como nós falamos lá, dentro da unidade prisional, quem prende é a polícia, quem julga é o juiz. E nós administramos a pena. Eu não tapo só com a peneira, minha categoria me conhece. As verdades têm que ser ditas. Quando acontecem excessos, têm que ser apurados e aqueles responsáveis serem condenados. Mas também não admito que todos também sejam tratados da mesma forma. Porque eu tenho 22 anos de sistema prisional, 10 deles trabalhei dentro do pavilhão. Os últimos dias meus, antes de sair afastado do sindicato, foi dentro do pavilhão 4 da P1 de Mirandópolis. E que, às vezes, o preso pede para mim um atendimento e eu falo, não tem médico. Não sou eu que não quero dar o médico. É o sistema que não fornece. Então, que se faça, sim, uma reforma política, penitenciária, porque tudo isso, esse ano é um ano que tudo decide. Ano de escolher governantes que vão olhar para todos. Estamos acampados aqui porque, quando nós estamos pedindo mais servidores para chamar os concursos públicos, está ali o pessoal da EVP 2014, conseguimos agora uma convocação de 1.140 agentes penitenciários do ASP 2016, e tem um concurso também da área MEI 2018, que é o pessoal da área de apoio. Porque como que eu vou atender toda a demanda sem trabalhador? E, sim, pode acontecer falhas, porque, imagine só, um trabalhador tem que, como disse aqui, atender 700 pessoas. Então, nós pedimos, sim, mais fiscalizações, porque nós também queremos um sistema prisional justo para todos. fui ameaçado de morte porque o sindicato entrou com a ação judicial para barrar as visitas, e não era contra nenhum visitante, era para proteção de vidas. Chegou o salve para mandar me matar. Mas, quando nós trocamos de ideia, e quem está, a população carcerada me conhece, que eu sou justo. O que é, o que é, o que é, é e o que não é, não é. Nós estávamos brigando para proteger vidas. Tanto que morreram 125 companheiros do sistema prisional e 86 presos. E não foi descaso nosso. Tínhamos que entrar com a ação judicial também para obrigar o governo a comprar IPIs, porque não tinha no início. Lutamos também para a vacina dos servidores e também dos presos. Fizemos, inclusive, um movimento. Então, nós queremos, sim, o sistema justo. E, aqui, eu quero dizer isso. Não podemos também, porque nós temos que atacar. O doutor Matheus falou uma coisa séria. Por que no RDD, na P2 de Vincelau, não faltam as coisas? Eu sou de uma década, quando inaugurou as unidades prisionais, que o processo demorado, comida, visita, as unidades prisionais quebravam. E por que hoje não quebra? Porque tem a outra gestão que não quer que as cadeias quebram. Que também escraviza. Que todos têm medo de falar. Porque, sabe, o Estado mata aos poucos. Mas eles, é só um tiro e uma rajada. E todos têm medo. Inclusive, eu também tenho medo. Então, companheiros e companheiras, se nós queremos realmente mudar o sistema prisional, nós temos que parar de proselitismo político. E nós temos que trabalhar. Esse ano, eleger pessoas que realmente têm um compromisso. Porque muitos são eleitos com a pauta do sistema prisional, mas não fazem nada para mudar. Não fazem nada para mudar a realidade. Porque eu queria chegar na realidade prisional lá e contar a cela, que é em Mirandópolis, lá no fundo, que é para 12 camas e ter 12 presos. Mas tem 19. Os colegas meus que estão aqui no Belém 2 queriam chegar lá, ter 12 camas e ter 12 presos para contar. E no final de semana, para atender os senhores e as senhoras, também ter servidores para isso. Então, é assim. Sem proselitismo político. Tem que mudar muita coisa. E começar mudando esse ano com o voto. E ir cobrando também. E que todos façam o seu papel. Inclusive, o Parlamento de São Paulo. Visitar mais as unidades prisionais também. Defensoria pública. Porque após o advento do crime organizado, nós sentimos muita falta, sim, das fiscalizações do sistema prisional. Obrigado. 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 Obrigado.